Intervalo Ah, fixe! Bem, não sou apenas a tua musa Ajudo todos os precisão E o povo tu precisas mesmo Mexe o pezinho esquerdo ao passo do shimmy shimmy song Depois o pé direito como se o teu pé fosse um peão Mexe essas ancas para cá e para lá E vê como o tempo se cura faz Sentir no ritmo és capaz Ouve este ritmo, ouve este som e não pares Danças muito bem O meu peito bateu assim Primeiro penso nele e depois em mim Eu só quero é vê-lo feliz É incrível tudo o que eu sonhei Tornou-se bem real Sentir assim é mais do que eu quis Sempre assim Ouvindo os teus desejos Sempre aqui Assim pra te ajudar No teu lar No teu lar Gaston, tu estás passado Madame, Gaston, estás a gozar Não dá Não dá pra mim É garantido Eu quero mais do que esta vida Sei Sentir o vento nesse espaço sem par E algo mais do que há no mar Agora não sinto-me bem Porque será que não vi antes mais além Porque será que não vi antes mais além Se o seu amor te encontra Mas não sabe nada até ao final chegar Porque tens razão E tu gostas dele Bom, eu confesso que o acho um bom soldado Como é que és capaz de olhar para alguém Perceber que há qualquer coisa especial e depois fingir que não se passa Eu sei quais são os meus deveres E tu... Mãe, tu endoiteceste? Não posso continuar nesta missão Não consigo Porquê? Por causa do que o Yao sente por ti? Não! Não é o que ele sente É o que eu sinto Mãe, eu já te expliquei Uma princesa tem de fazer todos os sacrifícios pelo seu país É o nosso dever Servir o seu povo Tentar dar o seu melhor O papel de uma princesa É estar pronta para o que for O que podes querer mais O que podes querer O que podes querer mais Sem erros, sem manhas Sem amas, sem regras As mãos sempre dadas E sempre composta Que dor nos vê Hora das prendas! O que é esta aqui? Eu dou-te a maior Porque sou a que gosta mais de ti Toma um dos meus Felicidades, Branca de Neve O que é isto? É o babysitter verdadeiro Onde está o bebê? És tão simpática, Branca Mas eu não posso aceitar Não faz mal, tenho lá mais seis deles Mantenham a calma Vamos todos morrer Se calhar o que te incomoda É que me tenham considerado a mais bela Oh, estás a falar daquela eleição furchada? Oh, por favor Rapunzel, Rapunzel Lançai as extensões douradas Se tivéssemos assentado a reais, como eu sugeri Ainda estaríamos a beber chá com chávenas em forma de coração Forma de coração? É comer bolachinhas com geleia de framboesa Oh, framboesa Cala-te-se, amigos Não estou a ver O gato foi transformado num cavalinho que cheira à chulé Já estás a ver? Quem está aí? Cazarinhos a voar A pairar Vêm cá para me ver Vêm me receber Querem me ouvir cantar Onde é a minha terra? Quem vive onde eu nasci? Não tenho nada para recordar Tantas dúvidas Sem rotopio confuso tenho em mim Que sentimentos ardentes traz ele até mim O amor cresce E receberás Mais amor Se tu te dar Com quem te possa estar Te possa sentir bem Tu sabes rir Mas sem troçar Gostas de mim, eu sei Por onde te fores Eu irei Sem hesitar E juntas sonhamos melhor Podemos sonhar Rincar Sorrir Enfim Oh, oh, oh E juntas Cantar